Máximo Coupe Vou atropelar Vou atropelar Vou atropelar Não atropelou Vamos vazar daqui Porque a gente quer matar Os BR ficam atrapalhando Vamos matar os BR também Liga o farol aí Caralho Desliga o farol Desliga o farol Caralho, cadê o mapa Desliga o farol Fica tudo preto No mapa Pior que os caras estão seguindo Estão não Deixa eu usar o speed upgrade Desliga o farol Encosta no canto Encosta no canto Eu quero ver ele alcançar Olha ele devagar E apagou o farol também Alcança aí Vai lá filha da puta Vai lá filha da puta Acelerou mais o carro Tá 150 por hora Tiro Aqui é a Gun Shop Aqui sempre rola tiro Nossa, tá uma lagueira Tá muito ruim de jogar Vocês não fazem ideia Vou fazer o que agora Nossa, tá 2 quadros por segundo Quase A gente vai pegar as armas Pegar a gangueira primeiro A gente vai criar a gangue, pegar a gangueira Pegar as armas E tacar o terror aí no pessoal É essa porra não é mesmo Tacar o foda-se, tá ligado? Tá ligado não Estamos a 156 por hora A gente vai pegar Porra Se a gente bater de frente com alguém já era O cara se fode A gente também GG pros dois lados Os dois lados se fode Que isso hein Cê é loucão hein Cê fala e anda E tu percebeu que o servidor ficou mais lagado Depois que os BR entraram Claro que os BR entraram Os BR consegue lagar tudo Eles compraram um monte de carro lá E bugou o spawn do civil Bugou o spawn E ficaram com os carros parados lá Buzinando e enchendo o saco ainda Falando no Vipe ainda E rodando e batendo Fazendo sexo Falando no Vipe ainda Tinha até um maluco que tava falando global ali Ô tem BR aí Uhum Tomou um banho de 6 horas Tomou um banho de 6 horas do anime, cara Porque falando global, né Ele falou global, né É, o pessoal não respeita o servidor O servidor é gringo, cara Cê tem que entender isso, seus BR Cês podem rezar no microfone Mas não fala no global, cara Global cê se fode Fala no direct, porra Esse cara ruenzão do caralho Então tá Caraca, pra gente chegar lá Se me avisa que não tá aparecendo nada pra mim aqui Nada? Nossa, o carro tá dando uma flutuada Às vezes quando ele vira de ré E anda de lado Ele sobe de 4 e anda de lado A gente tá chegando no banco agora Vou criar a gangueara Já pego o dinheiro ali Deixa que eu pego o dinheiro pra comprar zero Tá, esse aqui também tem 4 Tração, 4 bolas também Ih, tem caminhão aí, véi Nossa, véi Ai, 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 véi Ai, ai, ai Tá, eu vou pegar o dinheiro aí Pega que eu vou ficar vigiando aqui, Cê, vai lá O carro tá aberto, hein Nossa, véi, olha a escuridão, véi A gente devia ter pego o net Pega o motorista, Cê, Renan Não precisa, não precisa Não, mas é bom, né, Cê, vem que vem um... Ô, tira! Vai, vai, vaza, vaza Sai, sai, sai Vaza, Renan Vaza, senão você vai morrer Vaza, vaza que eu vou me esconder aqui Caralho, velho Nossa, véi, olha a escuridão aqui, véi Nossa, véi E se ele estiver de Night Vision, Cê? Cê tá fudido, né? Sim, ele deve estar de Night Vision Caralho Ele tá no caminhão, acho que ele entrou no caminhão É bom que dá a volta, dá a volta, Renan, vai pra esquerda aí Tá enxergando alguma coisa no porra do jogo aí? Não tô chegando nada Volta aqui, volta aqui, me pega que ele entrou no caminhão e vazou Imprevisto aqui Eu vou... deu um merda aqui Depois apareço aí Então vai lá Tô voltando aí, cara Tá, tô vendo já o farol chegando Aí, 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 é o que, Renan? Parai, parai, parai Quer que eu dirije? Caralho, cadê o farol do carro? Eu não tô vendo Ah, tá aqui, tá aqui Nossa, o carro teleportou, meu irmão Vambora, vamo vazar nessa porra aí E agora a gente pega a gangueara lá? É, porque eu acho que pra pegar arma tem que pegar a gangueara, né? Há outros meios, mas... A gente consegue comprar arma sem? Até dá, mas também é perigoso, né? Tudo é perigoso, cara É, acho que é mais fácil a gente pegar a gangueara lá e... Tá, então eu vou fazer o seguinte, eu vou... Eu vou... Eu vou... Apaga o farol e desligar o carro Apagar o farol e desligar o carro Apagar o farol e desligar o carro pra criar gangue Vamo criar gangue aqui Rue BR Atax The Reapers The Mob Criei, criei, a gangue Rue BR Entra aí Troca-se, BR Cadê Rue BR? Me avisa quanto atrás Jornal Entra aí Caralho Helicopter Mart Sefer Pange Sefer Haste Que press Caralho Tô te não falar aí Acho que... Haste, hast, 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 hast Tá, agora a gente tá 1km da gangueara, hein? E eu tô com 300 mil na mão, hein? Caralho Não dá nada, tem mais um milhão no banco Gangueara é... É a 13 ali em cima? É, a gente vai ter que ir pelo morro aqui Acho que não tem ninguém não, senão já teria farol aceso, alguma coisa É As cara, deixaram a noite muito noite Combreuzão Vou deixar o farol ligado aqui Pra gente ter um comandante ali Saiu? Aham É, agora como é que entra essa bagaça? Olha como tá escuro, velho, vai tomar no cu Não tem como aumentar o gama Nem aumentando... Nem aumentando o gama dá Ah, consegui entrar, tá, mas... Só fazer a volta Ah, aqui é a bandeira Tem que neutralizar a bandeira Beleza galera Gangueara 3 capturada pelo Rue BR Agora a gente vai comprar os bagulho aqui O que foi? Gangue Shop? Ihhh, só que faltava, hein? Essa gangue não funciona ainda Ah, meu deus A gente to mal no cu Bom, tem um terror ali em cima, cara Tem que ir lá Que barulho é esse? Alguém falou no microfone aí? Não, eu vi uns tiros só É o Paulo que deixou o... O microfone aberto, cara Graças? Acho que não Deixou? Ó, o Paulo deixou o microfone aberto No meio do vídeo, xingando a mãe dele Bom, né? Bom, né? Bom, né? Bom, né? Bom, né? Ó, o Paulo O Paulo irritado, irritado com a sua mãe O que foi? Boca, gringo Tá, a gente pegou a minha arma Mas não serviu, né? Esse servidor aqui não dá Não tem armas A gente vai ter que ir lá na terror então Na terror vai dar treta, hein? Arma, boca, gringo Os caras tão vendo que o servidor já tá meio lagado Os malucos ainda insistem falando global pra ir Hum... Tô me xingando da mãe, hein? Acho que ele se ligou O Paulo? É Nossa, que frame lixo Que frame lixo, cara Tá, esse aqui é o Terrorist Shop Será que ele precisa de licença? Tem que ver quanto custa licença Tem arma aqui, ó Tem, tem arma pra caralho aqui Não, tem arma aí, ó Peguei uma já Uma FNF Caralho Pegou munição? Peguei Tu pegou uma FNF? Peguei Tá, vou largar umas munição aqui Não, não, tem um monte Tu tem? Tem, tem um monte Ah, então já tá feito A gente nem precisou comprar Os caras já fizeram o favor aí pra gente Ah, combate training É 300 mil Ah, pra quê? Acho que eu já vou comprar aqui Que tu acha? Só pra ter já Compa então Onde que é o banco dessa porra aqui agora? Tem que achar o banco Cadê o banco desse caraio? Deixa eu marcar aqui Doe this factory AK? Não, AK não Pensei AK Agora é FNF Aqui, ó Tem, aqui ó Esse cara aqui da direita Da esquerda É do cara que tu tá, velho? Esse cara aqui? Uhum Tá, eu tô com 200 mil na mão Vou pegar mais 100 mil aqui A gente já tem, né Um treino de terrorista E aí, AK? Aê, já tem um treino de terrorista Só que agora eu fiquei na dúvida Será que esse treino de terrorista não some, cara? A cada morte? Pois é, vamos saber Eu acho que ele some, cara Porque aí eu comprei ele E continua aqui pra mim comprar Mas ela mal aí, cara Bom, só testando pra ver agora Tá Será mal aí, Kaká? Tá aí, não tem um outro shop pra gente poder comprar A gente poder comprar ITV Essas coisas? Pois eu não achei Esse aqui é só ATM Só ser nesse cara aqui, velho Terrorist shop Deve ser nesse aqui Porque tem pistolas Tem close quarters Tem rifles Light machine Mini snipers Misc Ali Caralho Tem muita coisa, cara Suicide bomb Remote bomb Caralho Máscara de gás Lockpick Lockpick Pô, não tô achando Night Vision Acho que não tem Night Vision aqui Night Vision não compra aqui Aí fodeu, hein? E aí não deu Não deu Tá então Deixa eu pegar um dinheiro aqui Deixa eu pegar um dinheiro aqui Tô na mão Night Vision acho que não Um passe de dez mil, acho Tô com seis mil, cara Na mão Será que seis mil dá? Seis Seis Eu tô com... Mil Deixa eu pegar um dinheiro aqui Deixa que eu pego Vou pegar vinte mil Foda-se Que coisa se precisar A gente farm a mais Outro dia E o dinheiro tá indo, hein? Nossa Tem só oitocentos mil agora Nada arado, vamo lá Caralho, é escuridão essa porra, cara Tá aberto ali atrás que eu tenho que fazer a volta, hein? Tá Vamos marcar um shopping perto se tiver Nossa, não dá pra enxergar nada, velho Tem o Gas Station, tem a gangueária ali Eu tô achando que o shopping de alguma coisa Deve ser naquele Mosque Shopping lá Fica na Safe Zone, cara Mosque Tá vendo lá? Safe Zone, Mosque Shopping Pode ser Vamo lá, foda-se O armado, né? Vamo Se parar a gente é chumbo Tô chegando nada, cara Também não, tá foda aí Quase que eu bati no muro Nem tão vendo porra nenhuma Fechou de novo o muro? Parece que sim, peraí Fecha sozinho Vamo lá Vamo lá 7km Vamos nós de novo Que exagero essa noite, né, cara? Ah, louco, tá muito escuro Eu tô com gama no máximo e continua escuro Aí fica até difícil tu batalhar, não tem... Não tem noção Não só pode ir Nossa, a noite tá muito noite Não tem nem a iluminação da lua É É Estranho Não era assim antes Acho que eles deixaram assim pra foder mesmo Deve ser a configuração do servidor mesmo Beleza galera Depois de muito tempo Aqui a gente conseguiu chegar no spawn Vivos Estamos com as armas Amanheceu E está amanhecendo, é E agora a gente vai se posicionar pra treta Qual seria o melhor local então, Ana? Ali acho que é na esquerda Bem... A esquerda aqui? Seguindo... É, seguindo reto aí Na montanha? É Dobra direita aí Lá perto do posto ali, sabe? Não quer já ir por cima já da montanha? Sim Deixa eu achar um lugarzinho dela pra subir Acho que... Aqui na frente fica melhor Tem umas luz aí já Se pá aquele helicóptero aí Já vai pra vala também E a gente está de FNFAL FNFAL dá dano no helicóptero Dá um puta de um dano no helicóptero Nossa, está muito lagado galera Vocês não fazem ideia Ali na frente tem um bunkerzinho Uhum Que vai ficar ali? Pra ele já Já tem proteção aérea Deixa eu só dar a res quando é o carro Nossa, que visão hein Ah, eu acho que aqui tá legal Vamos descer do automóvel então Abri Tá Helicóptero Ó Vai vir na minha direção mesmo Já fudiu o negócio Nossa, já tá Pum 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 Nacei se fudeu Já tá fumaçando Hahahaha Agora tomou uma trilha Tomou uma trilha essa porra aí Só que dessa vez a gente vai camperar galera A gente vai camperar porque tá muito difícil Tá muito lagado Tá muito lagado Quando tá confronto direto a gente vai tomar uma ruim bonita Só que o helicóptero vai voltar aqui? Não sei mas se ele voltar ele vai Vai se ferrar Tá, vamos esperar os filha da putinha passar Nossa, olha a visão que a gente tem aqui Tô pegando 13 frames cara Eu também Ó Tá chegando gente aí Ó Tá chegando gente aí Alô Tá ouvindo? Tão Ali, ali, ali Primeira vítima Primeira vítima hein Nossos Nossa, nossa foi dois Hahahaha Aiiiii Foi dois já véi Hahahaha Vamos lá nos esconder Nossos nem viram que foi daqui cara Hum Acho que eles tão tão lagado que nem a gente que os caras nem viram da onde veio e tiram e pior que os caras eram BR ainda os caras eram BR Django Binho oh ta vindo o carro olha o caminhão verde aqui né nossa que lor, ele é um hammer nossa ah esse ai foi tão mal já era hahaha o cara hahaha opa opa to tirando de novo ai caralho hahaha matei, era um gringo aquele ali ó ficou bravo ai seeeet 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 já te speak now vai te speak now seeeet você tem 5 minutos não gostei que você me matou beleza, 5 minutos é o vaso do servidor 5 minutos é o vaso do servidor cara seeeet hahaha eu to falando eu to falando, tem 5 minutos vai ta te speak vai ta te speak olha o que eu falei ok, espera aí, estou baixando o teste to baixando a minha roupa eu vou baixar mais gente pra cova aqui nessa pova eu vou baixar mais uns 3 hahaha aqui em cima já na cabaninha seeeet hahaha do seeeet speak now hahaha don't shoot btw hahaha hahaha você está em problema por isso hahaha seeeet eu vou descer lá eu vou explodir teu carro seu filho da puta olá 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 é ele? não, não sei se é ele pode ser vei é ele, ele ta pegando dinheiro já será que eu mato ele? eu mato, mata tu gana, vai tu hahaha 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 ele não morreu o cara não morreu olha lá o cara laguado lá vei nossa senhora que lagueira vei stop e chute anti gas station hahaha oh meu deus hahaha oh meu deus hahaha eu não hahaha 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 vocês dois já estão falando hahaha 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 haha hahaha everyone hold alpha check Ai, caralho, olha ele cobre de novo, esse aí vai se foder, esse aí vai se foder Nossa, ficou, ficou pra baixo Ah, velho, os tiros eu acertei nele, velho Os tiros foi, os tiros foi O cara tá usando o TA2DST, aquele programa de admin lá, ele pode quicar a gente O esse de admin aí, ele tá quicando os caras pelo programinha lá Ele vai voltar ali Vou pegar meu carro, vou lá roubar Olha lá, outro carro, olha lá, olha lá, um carrinho lá Olha lá ele, ele tá de ATV lá, cuidado Vou matar de novo Vou matar de novo, ele vai ficar puto Eita porra, olha a polícia, polícia, polícia Fuzilar a polícia, foda-se Fuzil, fuzil Já morreu Ai, caralho Fairhead Fairhead Don't kill the cops Tá chegando uma bike ali do lado Ele não morreu, hein, Renan, o outro morreu Acho que ele Quem é esse cara aí da bike? Nem eu, sei que eu tô te amo Ai, ai, caralho Ele tá falando Cadê esse carrinho aí? Nossa, olha o lag, véi Ele tá subindo Nossa, aí carregando Foi pavar Ah, os caras já sabem o que a gente tá aqui, já, véi É, vamos trocar de posição Nossa, eu fui banido Eu fui banido, cara Porra Então não dá pra matar os caras, mas dá pra ficar Vai tomar no cu, cara Tá certo que matar o cara ali desarmado, tudo bem, né Mas a gente matou um policial, cara Matou um policial E matamos quem tava mostrando Como é que é Insegurança pra gente, cara Vem na nossa direção Ih, tomei ban também do Cris Certo 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 Então é isso, galera Fica com mais um vídeo teu de Taxa Life Não se preocupem Que a gente joga em outro servidor E foda-se esses gringos aí Foda-se esse gringos aí A gente vai matar os outros Vamos matar todo mundo Essa porra aí E é isso aí, galera Deixa que eu quero gostar E favoritar Deixa os comentários Um grande abraço Até o próximo vídeo Falou